O delegado Matheus Laiola esteve na Rede Selenauta para falar de suas pautas e agradecer votos. Foi eleito com pouco mais de 132 mil votos, destes 1.145 votos em Pato Branco. Ele foi delegado aqui no Sudoeste. Eu morei aqui por aproximadamente 3 anos, em realeza, então conheço a realidade da região, tenho amigos aqui em Pato Branco. Nós fomos eleitos pela proteção animal, basicamente, essa é a nossa pauta. A Ana, uma protetora que ajudou muito a gente, então viemos agradecer a população de Pato Branco e região também. Então a gente teve votos em praticamente todos os municípios do estado, então é uma honra estar aqui como deputado federal eleito. A sua bandeira foi a causa animal. Havia a possibilidade de a gente sair candidato a deputado estadual, mas como deputado estadual a gente não conseguiria fazer o que a gente imagina fazer em Brasília, porque as pautas verdadeiramente que a gente consegue mudar a realidade estão em Brasília e não em Curitiba e na Assembleia. Então, em razão disso, a gente resolveu, um tanto quanto audacioso, sair de uma delegacia de polícia pequena e ser eleito deputado federal. Deu certo, agora a gente vai trabalhar bastante para corresponder às expectativas. Diz que vai atuar com independência em Brasília. O que for favorável ao Brasil, ao Paraná, à proteção ambiental, a gente vai votar a favor. O que não for, a gente vai votar contra. Outra pauta que vai defender diz respeito à sua profissão. Eu estou como delegado de polícia há aproximadamente 15 anos, né? Então, segurança pública, não tem como a gente ficar distante disso. Então, com certeza, se fosse para eleger uma segunda causa, um segundo movimento, seria segurança pública, com certeza. Então, com certeza. Então, com certeza. Então, com certeza. Então, com certeza.